Olá meus grandes amigos e parceiros aqui do YouTube Seja bem-vindo ao canal Arte dos Irmãos e O Que Precisa Meus amigos, hoje vamos fazer uma receita que eu aprendi aqui em Maceió, na Barra de Santo Antônio Uns irmãos nossos nos convidaram para uma janta e cheguei lá e tinha ovo no leite de coco Parece uma coisa simples, né? Mas é delicioso, pessoal Eu gostei muito, pedi a receita e hoje estou aqui para gravar essa receita para vocês Então vamos lá aprender essa receita deliciosa? Vem comer! Muito bem amigos, então vamos dar aqui início ao nosso ovo no leite de coco É muito gostoso, vocês vão gostar Uma coisa nova, uma coisa que eu aprendi aqui em Maceió Uma amiga nossa aí falou E realmente ela fez para nós e é muito gostoso mesmo Viu? Então, ela pediu para a gente fazer aqui no nosso canal A Tina pediu para a gente fazer esse ovo no leite de coco no canal que precisa E eu tenho certeza que vocês vão gostar e ainda vamos compartilhar com vocês essa receita tão gostosa Então você vai precisar do que? Os temperos você pode pôr a quantidade que desejar Por exemplo, aqui tem tomate, tem um tomate, tem uma cebola, tem dois dentes de alho Tem cheiro verde, no pará chamando cheiro verde que pode ser poeta E pimentão Aí você pode colocar o tanto que desejar E aqui nós temos um tablete de caldo de galinha Um pouco, uma pitada de pimenta do reino E pouco de sal Aí você vai ver na hora o gosto que vai ficar Se faltar sal, você acrescenta mais um pouco E nós temos dez ovos E aqui tem na faixa de dois litros, dois litros e meio de leite Esse leite aqui não é o que é industrializado Eu fiz, comprei o coco seco, parti no liquidificador E fiz o próprio leite Certo meus amigos? Tem dois e meio aqui Dois litros e meio de leite Que vai dar aqui mais ou menos essa quantidade de dez ovos Pode ser dois litros de leite Mas quanto mais leite fica mais gostoso Então vamos lá preparar meus amigos Passo a passo para vocês aprenderem a fazer esse ovo no leite É muito gostoso, vamos lá? Muito bem amigos Então vamos lá dar início aqui a nossa receita Você vai colocar uma pitada de óleo Precisa ser muito né? Só para vocês Só para vocês assim fritarem os temperos Primeiramente eu vou colocar a cebola Cebola e o alho Vamos deixar assim dourar a cebola um pouco A cebola dourou um pouquinho E você vai acrescentar o tomate E o pimentão E o pimentão Vai deixar dourar mais um pouquinho também Vamos lá Agora vamos acrescentar o cheiro verde Que é o que dá um gosto muito gostoso aqui Nessa nossa receita E vamos deixar dourar E vamos deixar dourar Olha como está bonito meus amigos Vamos deixar dourar ele aqui um pouquinho Para depois a gente acrescentar os outros temperos Ó meus amigos já deixei dourar bastante Agora eu vou acrescentar aqui ó Caldo quinó um pouco de comida do reino e sal Isso aqui tudo é a gosto viu Se faltar mais um pouquinho você pode acrescentar Tem gente que não gosta de acrescentar aqui nossas coisas não Aí fica aí e você fica à vontade para desistir Não precisa você colocar colorau Não precisa caso você queira Como eu disse Fique à vontade Aqui já está frita Agora nós vamos acrescentar o nosso leite de coco Vamos lá Acrescentei aqui o leite né 310 litros Não acrescentei todo o leite meus amigos Eu coloquei aqui uns 2 litros de leite certo É bom lembrar que a panela não pode ser uma panela funda Ela tem que ser assim ó Larga Uma panela não muito grande Mas tem que ser larga Porque na hora que você for Vai acrescentar os ovos Não pode misturar né Tem que deixar ele vai cozinhar E vai ficar tipo como se estivesse já inteiro Certo Aí o que vai acontecer aqui Aqui você vai ter que deixar ferver Quando levantar a fervura Aí você vai acrescentar um por um nos ovos Então vamos esperar ferver meus amigos Muito bem amigos Então já está fervendo aqui O nosso leite já está tudo temperado gostoso Você já experimentou Ver se está bom de sal Agora nós vamos acrescentar os ovos né Então vamos lá Você vai quebrar os ovos Como está aqui ó Inteiro E você vai acrescentar Não pode mexer viu pessoal Vamos quebrando Você vai colocar os 10 ovos certinho O outro Põe do ladinho assim ó Ó o próximo Conta aí comigo Três Ó o quarto O quinto Ó o sexto Ó o ovo Opa Sete sem mexer porque ele vai ficar inteiro e quando estiver pronto eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o nosso ovo no leite de coco é uma delícia pessoal aguarde aí até endurecer um pouquinho beleza é isso aí amigos então já estamos aqui na parte final do nosso ovo no leite de coco o cheiro é sensacional só pelo cheiro já bate uma fome eu nem sinto muita fome sabe olha como ficou então esse aqui é o ponto ó tá vendo quando a gema ficar bem amarelinha bem durinha ela já tá já tá pronta aqui o nosso ovo no leite de coco olha só que coisa gostosa com esse caldo o cheiro é muito bom você pode fazer um arroz pode fazer um cuscuz e comer junto viu meus amigos então essa aqui é a nossa receita agora vou te ligar o fogo e vou deliciar esse ovo no leite de coco se você gostou comente aí deixe seu joinha se inscreva no nosso canal e desde já todos nós da equipe que precisa agradecemos a todos vocês que assistem os nossos vídeos beleza meus amigos falou e até o próximo vídeo